Muito bem, agora estamos aqui no DNR, já estamos aqui na BR-316, ainda 18 horas e 39 minutos. E o prefeito Fábio Gentil, também a deputada estadual Daniela, a deputada Amanda Gentil e também os secretários municipais estão vindo ali. Para poder depois seguir viagem aqui para São João, até na realidade o Alto São Francisco, no sentido São João do Soder. A gente, Polícia Rodoviária Federal aqui, dando um suporte ali para passagem, mas eles já estão chegando aqui, aqui o veículo do trânsito. E agora, eles já estão vindo ali para poder ir em direção ali à reserva do Íñamo. Bora, tem demais vô, miss? E aí? Amanda, eu te amo, porra! Eu amo a Amanda de baixo, hein? E aí? Agora a gente vai seguindo agora em direção aqui ao Alto São Francisco, já passando da BR-316. É uma longa caminhada, aí vai o prefeito, vai também um grupo de amigos também, que resolveu também entrar nessa jornada. Uma grande caminhada de mais de 50 quilômetros. E é só o começo aqui. Uma grande caminhada de mais de 50 quilômetros. 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 Obrigado.